Vamos falar de um assunto muito importante, que é o farmácia popular. O que é, a que público se destina e como ter acesso? Para isso estamos aqui com o Luan Fagundes, farmacêutico, que vai falar um pouquinho sobre esse tema. O farmácia popular é um programa do governo federal, que foi criado em 2004, mas sofreu algumas alterações em 2006, onde algumas farmácias privadas liberam medicamentos gratuitos e alguns com subsidiados, 90% geralmente do valor subsidiado pelo governo. Os principais medicamentos que fazem parte desse elenco são losartana, hidrocloresteazida, que no caso seria para pressão alta, metformina, glibencamida, que seria para o diabetes, e alguns tipos de insulina também fazem parte do programa farmácia popular. E assim, é um programa que ajuda muito a população, porque apesar de serem medicamentos com valores baixos, só que são para doenças endócrinas. Então, acabam que pesam bastante no orçamento das pessoas, todo mês estão tendo que estar comprando aquilo ali. E assim, a gente vê que ajuda muito a população, principalmente as pessoas de baixa renda. É muito prático, basta a própria pessoa, geralmente a própria pessoa vem com a receita. A receita antes era uma validade de seis meses, mas hoje está passando a ser um ano, devido à pandemia. E basta vir com o carimbo do médico, o nome direitinho dos medicamentos, a gente só pode liberar o que está na receita, o que faz parte do programa, e a quantidade também, né, que está especificando. E é muito prático. Chegou a própria pessoa com a receita, o documento de identidade, já consegue estar adquirindo o medicamento. Há algumas situações onde tem pacientes que são acamados, que tem outras pessoas que se responsabilizam, que pode estar trazendo uma procuração, trazendo documento do... Trazendo os documentos e com a procuração, está fazendo a aquisição desses medicamentos. Há algumas situações a gente tem uma procuração simplificada também, só para a aquisição do medicamento, onde um filho, um tio, uma tia, que está tomando conta da pessoa, né, vem e pega. E é muito prático, não tem muita burocracia, vem na farmácia com esses... Atendendo essas situações aí, já consegue estar pegando. Agora, Luan, é um programa que começou, como você mesmo falou, começou em 2004, né? Mas, hoje, as farmácias ainda podem se cadastrar, as drogarias podem se cadastrar ainda? Então, por ter criado um número muito grande de farmácias nos últimos anos, assim, aí o governo limitou, limitou para aquelas farmácias mais antigas, que tinham o CPJ mais antigo, que acho que foi em torno de 2015 ou 2017, limitou. Outras farmácias que abriram, a partir dessa data, não conseguiam mais se credenciar. Por isso que, às vezes, a população em si chega numa farmácia, ah, essa farmácia é farmácia popular, a outra não é. Então, às vezes, a pessoa até confunde um pouquinho. Mas basta ficar fácil para a população em si saber qual que é, qual que não é. Você tem um número do governo, você pode ligar, mas também chegou na frente da farmácia, você viu o emblema, aqui tem farmácia popular vermelho, com a bandeira do Brasil, geralmente aquela farmácia, ela é conveniada ao governo, e pode estar fazendo, tem essa situação onde pode estar pegando medicamento gratuito, ou então pagando um percentual. Luan, há quanto tempo a sua farmácia aqui é credenciada? Então, acho que foi em 2010, mais ou menos, que foi credenciada, porque ela era de uma localidade e passou a viver para o Colina Verde, né? Luan, muito obrigado pelas informações importantíssimas sobre a farmácia popular, e que atende um público que precisa tanto, e nos últimos anos, cada vez mais, com a renda cada vez mais baixa, por causa das altas dos alimentos, aí se torna ainda mais indispensável. Conversei com o Luan Fagundes, farmacêutico aqui em Teixeira de Freitas, falando sobre a farmácia popular, um programa do governo federal, que sim, fez a diferença, e está fazendo a diferença, na população de baixa renda. Márcio Barney, para o Abrolhos Acontece.